Bom começo de tudo é o bom fim, Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro a garantia Senhor da colina Oxalá, da subida e de seda De todo lugar onde a gente caminha Bom começo de todo caminho, Senhor do meio e do fim Oxalá, nunca eu fique sozinho Alívio na hora da dor mais doída Na hora em que pobre a riqueza da vida A paz verdadeira na guerra vencida Bom fim pra qualquer agonia Babá me ouviu, babá me atendeu A portas e abriu a dor foi embora Penso em ti, meu amor, toda hora Vou louvar pra sempre o teu querer bem Oxalá, Senhor do bom fim, amém Hum, hum... Hum, hum... Senhor da colina, Oxalá, da subida e descida De todo lugar onde a gente caminha Bom começo de todo caminho Senhor do meio e do fim, Oxalá Nunca eu fique sozinho Bom começo de tudo é o bom fim Senhor de todos os dias Oxalá de toda vida dai Pra todos nós da Bahia Oxalá pro mundo inteiro a garantia Babá me ouviu, babá me atendeu A porta se abriu, a dor foi embora Penso em ti, meu amor, toda hora Vou louvar pra sempre o teu querer bem Oxalá, Senhor do bom fim, amém Bom começo de tudo é o bom fim Sim, uma década e amor de uns um quilo e eu vou Pelo amor de Deus, é o bom fim, amém